O programa Mesa Brasil, instalado em Parnaíba desde 2004, inaugurou sua sede oficial neste último sábado. A nova sede do Mesa Brasil Sesc recebeu a denominação Maria Tereza Correia. O moderno prédio fica próximo ao Sesc Avenida, no centro de Parnaíba. O recolhimento e distribuição de alimento passará a ser realizado a partir de agora, na nova instalação que conta com sala para cursos, sala de palestras e oficinas. As novas instalações vêm trazendo isso, trazendo mais sustento ao programa. Onde aqui a gente tem uma sede própria, onde a gente tem as salas para cursos, para oficinas, para palestras. O projeto trabalha também tudo isso, engloba essas ações educativas, tem a área de recebimento, de pesagem, expressão. Então assim, veio trazer uma tranquilidade maior para o projeto, para o trabalho. O programa faz parte da Rede Nacional de Combate à Fome e o Desperdício Alimentar. Só em Parnaíba ele atende cerca de 12 mil pessoas, beneficiando 54 instituições de Parnaíba e das cidades circunvizinhas. Mas apesar dos 60 doadores, ainda não é o suficiente, pois o programa tem uma meta de crescimento. Ainda falta muito dos empresariados, eles vêm a doar para o projeto. Então assim, não só crianças são beneficiadas, nós trabalhamos também com idosos, com adolescentes, com adultos. Então pega da faixa de zero a mais de 60 anos. No início de sua implantação, a meta era de 100 toneladas anuais. Hoje é de 350 toneladas. Além dos doadores em Parnaíba, o programa recebe doações de Viçosa do Ceará e dos Tabuleiros Litorâneos, de São Bernardo do Maranhão.